Música Olá, boa tarde, eu sou a Tainá Boa tarde, eu sou a Hélia Somos da equipe da imprensa jovem Carolina Maria de Azul E estamos começando mais uma edição do nosso jornal Bom Dia Poesia A nossa equipe foi até a Embi para conhecer um pouco mais da 24ª Bienal do Livre em São Paulo Lá, nossas repórteres entrevistaram os participantes e também alguns autores Vamos conferir? No dia 2 de setembro, nós da equipe imprensa jovem Carolina Maria de Jesus Fomos para a 24ª Bienal do Livre para conhecer um pouco mais sobre esse evento literário Na Bienal, as nossas repórteres também entrevistaram escritores e pessoas que estavam por lá Como os Chilogras, Valdeiro Costa e José Lourenço Alunos e escritores como a Elaine Rossi Vejam agora algumas das entrevistas que fizemos na Bienal Boa tarde Boa tarde Boa tarde Qual o seu nome? Meu nome é Valdério, como está aqui, Valdério Costa Eu trabalho com Chilogravura Chilogravura Quanto tempo que você trabalha com a Chilogravura? Quanto tempo? Não sei, desde os anos 90, deve ter uns 20 e tantos anos já que eu faço isso O que que te inspirou a fazer esse tipo de serviço? É porque eu sou de uma família de nordestinos e isso é tradicional, essa cultura popular da literatura de cordel Então, isso aqui antigamente era... antigamente não, atualmente ainda é... ela serve para fazer as capas dos folhetos de cordel Mas eu faço um outro tipo de gravura também, não relacionada à cultura popular Qual seria esse outro tipo de gravura? Trabalhos assim que não tem figuras da literatura de cordel, coisas do cotidiano É isso É outras imagens assim que não lembra esse universo do cordel E você vem sempre aqui na Bienal? Você já tem esse estante montado aqui? Eu fui convidado porque nós fizemos um lançamento... nós fizemos uma ilustração com um livro dessa editora O livro está até ali E foi... e por isso a gente foi convidado para vir aqui para dar uma demonstração como é feita essa técnica Mas eu trabalho em Brasília, eu sou professor de arte em Brasília Muito obrigada Olá, boa tarde, eu sou Ana Clara da equipe Carolina Maria de Jesus E hoje eu estou aqui com o José Lorenzo E ele vai mostrar mais uma forma de xilografura Boa tarde, eu só tenho a agradecer A xilografura, na verdade, ela vem... é feita com madeira, né? Por isso que se chama xilo... xilo é madeira e gravura é o desenho Esses são azulejos que é outra forma de... de... a base que a gente usa é xilografura porque é feito na madeira, né? Mas ela é uma gravura um pouco diferente, já na linha do artesanato é uma coisa mais... não é aquela original, não é uma gravura original Por isso que ela tem um preço acessível A ideia de se fazer esse produto foi para que ele tivesse um preço acessível e mais pessoas pudesse comprar Não fosse que nem, por exemplo, uma gravura grande, custa em torno de 100, 150 reais, até 200 reais Não é todo mundo que pode comprar Então eu tive a ideia há 10 anos atrás De criar essa forma de... de como... de... essa forma de introduzir a xilografura em vários produtos Então tem camiseta, tem chinelo e tanto... e uma infinidade de produtos usando a base da xilografura Por que você resolveu fazer a xilografura? A gente começou ainda trabalhando na tipografia, ainda criança, com 9 anos de idade E há 30 anos atrás a gente começou imprimindo a... imprimindo a literatura de cordel E comecei a ilustrar as capas de cordéis Então no início eu trabalhava só ilustrando capas de cordéis E aos poucos a gente foi fazendo outros produtos, inovando e buscando outras coisas Obrigada A gente está fazendo um pré-lançamento, né? A gente está fazendo um pré-lançamento, né? Aqui na Bienal É meu primeiro ano na Bienal como autora Enquanto eu só tinha a expectativa de leitora mesmo Sempre gostei de tudo por aqui E a expectativa é conquistar o público da idade de vocês, né? Porque o livro foi escrito para aí o público na idade de vocês Qual os planos que você tem para o futuro? No momento, o foco é a divulgação do livro O foco é divulgar a sétima casa Como é uma obra nova A gente está fazendo um pré-lançamento aqui na Bienal Ele nem chegou nas livrarias aqui no Brasil ainda Foi vendido primeiro em Portugal Estou chegando agora depois do dia 15 Então meu plano para o futuro é semana que vem, por enquanto, né? Que é focar na divulgação do livro e falar sobre o livro Enfim, meus planos para o futuro são bem curtinhos Você pretende lançar outros livros? A sétima casa é o primeiro de uma trilogia São três livros Então, para o ano que vem, eu espero já estar com um segundo livro Para o lançamento na Bienal do Rio de Janeiro Muito obrigada Tem alguém especial que te inspirou a ler e escrever? A ler os meus pais desde os 11 anos E a inspiração de escrever vem da inspiração em ler Porque quanto mais você lê, mais você exercita a imaginação E você cria um monte de histórias E então, vem o estímulo para escrever, né? E o estímulo de ler vier dos meus pais Meu primeiro livro aos 11 anos E você já começou a escrever o seu próximo livro? Na verdade, eu tenho um rascunho, né? Como foi o primeiro livro, eu tinha a história, a história montada Mas ainda não tinha escrito as páginas, né? E a mesma coisa com o segundo Como o foco agora é que vocês conheçam primeiro Conheçam a história da Melissa Que é uma adolescente da idade de vocês Que tem aí as primeiras decisões dela Com o trabalho, com a escola Até ela descobrir que ela tem o dom de transitar entre as dimensões paralelas Ela muda de dimensão, ela pode fazer isso Então, ela abre uma série de portais E todo o livro gira em torno dessa história Ela tentando fechar esses portais Porque criaturas que não podiam entrar aqui na Terra Entraram por conta disso E como a gente está no foco de que vocês conheçam o primeiro Ainda não comecei a escrever o segundo O primeiro vocês têm que conhecer esse Você já começou a escrever o segundo livro por quantos anos? Foi no ano passado Não conto quantos anos eu tenho Não adianta me perguntar Mas foi no ano passado Eu comecei e terminei Foi durante alguns dias de férias 17 dias Foi que eu usei para poder escrever a história toda Muito obrigada pela entrevista Eu queria ter E essa foi a entrevista com a Helene Rossi Que legal essa reportagem sobre a Bienal do Livro E agora vamos para a MF Falceto Onde conseguimos uma reportagem exclusiva Com a escritora Ana Cláudia Ramos Bom dia Eu sou o Henrique da equipe de Imprensa Jovem Carolina Maria de Jesus E hoje estamos aqui com a Ana Cláudia Ramos Porque a gente não conseguiu entrevistar ela na Bienal Bom dia Bom dia, tudo bom? É muito bacana estar aqui nessa escola Estou gostando bem Obrigada Como foi a sua participação na Bienal? Olha, a Bienal eu achei ela muito cheia E fiquei muito feliz com algumas coisas que eu fiz Eu fiz um debate lá que foi muito bacana Foi um debate para adultos Que a pergunta era O que querem as crianças leitoras? E eu perguntei assim De que criança estamos falando? Para a gente pensar o que as crianças leitoras querem Fiz toda uma reflexão sobre esse assunto Mas a Bienal tem um lado que ela me deixa muito feliz E um lado que ela me deixa triste Sabe? Porque eu acho que de repente a Bienal virou uma coisa tão grande Tem tantos youtubers Mas e os escritores ali na discussão Perto da criança, do jovem Esse debate mais profundo Nas coisas mais intensas Numa questão mesmo de formação do leitor Mas pelo outro lado eu fico feliz Que pelo menos pessoas estão indo Ter encontro com os livros Né? Isso já é alguma coisa Isso já me deixa feliz Qual foi a sua inspiração para começar a escrever? Olha, para começar a escrever Eu acho que eu teria que contar essa história desde o começo Eu tenho contatos para as pessoas que eu tenho conversado aqui E eu tenho dito que eu era uma criança inventadeira Eu era uma menina inventadeira Eu não me satisfazia de ter uma vida só Eu achava muito injusta a sua semana Cláudia E eu queria poder viver outras vidas Então eu inventava Inventava outros mundos para eu morar Inventava as coisas que eu queria ter Porque eu tinha uma fazenda imaginária Que eu era louca para ter fazenda Era uma fazenda de cavalo voador Então eu criava essas coisas todas E acho que de tanto eu ler Eu lia muito quando eu era criança Né? Meu pai comprava muitos livros para mim Para os meus irmãos De tanto eu ler, de tanto eu inventar De tanto eu viver esse mundo Né? Imaginário, vamos dizer assim Eu resolvi que um dia eu queria escrever essas histórias Para que as crianças pudessem morar dentro das minhas histórias Como um dia eu morei nas histórias que os outros escreveram Obrigada Helena, que vai vir ao meu filho, tudo bem? Tudo bem Eu sou Marisa Bota Com quantos anos você começou a escrever? Olha, profissionalmente Eu escrevi o meu primeiro livro Eu estava com 25 anos Quando ele saiu publicado Eu já estava com 26 Mas se eu pensar Desde antes de eu saber escrever Eu já encantava a história Sabe o que eu fazia? Pegava uma folha de papel assim Feito essa Fazia um monte de rabiscos E dos rabiscos Bolinhas, quadradinhas Aquelas coisas que quem não sabe ainda fazer as letras Acaba fazendo, né? E virava para os outros e falava assim Olha a história que eu escrevi E saia contando a história que eu escrevi Eu sempre gosto de dizer que eu fui muito sortuda Porque meu pai e minha mãe não diziam Ai menina, ai não tem nada escrito Eles acreditavam nas minhas histórias Acho que isso foi muito importante para a minha formação Eles acreditarem nas minhas histórias Que não existiam Não era verdade Não era verdade Não era verdade Quem me inspirou a escrever? Se eu pensar assim na minha infância Teve uma escritora que foi muito importante Que é a Elígia Bojunda Foi quando eu li um livro chamado A Bolsa Amarela Deve ter aqui nesse Na escola da escola e é um livro que falava de uma menina que ela tinha três vontades e uma das vontades dela era ser escritora e eu achava que ela era tão inventadeira quanto eu. Eu falei, puxa, se é isso eu também quero, então me inspirei um pouco nisso e acho que na minha vontade sempre de inventar histórias. Eu acho que a minha menina inventadeira foi a minha maior inspiração. Qual foi o seu primeiro livro? O primeiro livro se chama Para Onde Vão os Dias que Passam. Para onde será que eles vão? Obrigada por estar aqui comigo. Agora eu vou começar a escrever. Então tá bom, muito obrigada a vocês também por estar aqui. Bom, essa foi mais uma edição do nosso jornal Bom Dia Poesia, feita pela equipe da imprensa jovem Carolina Maria Jesus. Esperamos que vocês tenham gostado. Para rever essa reportagem e outras que já fizemos, acesse a nossa página que está aparecendo aí no seu vídeo. Até a próxima edição, tchau. Até a próxima, tchau. Tchau.